E nós continuamos no Sesc Unidade de Juazeiro do Norte, onde está sendo preparado o 15º Ciclo Sesc. E você pode participar dia 1º de maio, todo mundo de folga, feriado, mas vamos aí, vamos pedalar. E é com grande alegria que a gente vai falar com a Camille Delira, ela que é coordenadora de esportes aqui da Unidade em Juazeiro do Norte. Camille, é um prazer tê-la no Multimídia. Quase tudo pronto, meu bem? Tudo pronto, tudo pronto. Maravilha, as inscrições já começam a partir de amanhã, Camille. As inscrições começam a partir de amanhã, um quilo de alimento não parecível, que vai ser destinado ao Mesa Brasil, projeto que trabalha com a distribuição de alimentos em instituições cadastradas no projeto. Preenche uma fichinha aqui com a nossa responsável pela inscrição e garante a participação do Ciclo Sesc. Muita diversão, muita energia, muita qualidade de vida, saúde e sol, que não vai faltar, se Deus quiser, e muita animação. Maravilha. E outros parceiros também contribuem este ano, não é, Camille? Então, as inscrições este ano vão estar sendo feitas aqui no Sesc Juazeiro e no Hiper Bom Preço, que é o nosso grande parceiro, junto com a Cajuína São Geraldo, FJN, que vai estar participando da programação lá no Hiper Bom Preço, no encerramento do nosso passeio, com aferição de pressão, com o teste de glicemia, massagem, deixa eu ver o que mais. Muitas atividades, não é? Show também, Camille? Um show para animar a galera, sorteio de bicicletas e outros brindes. Então, assim, é só para garantir e confirmar a presença de todo mundo em mais um ano de Ciclo Sesc, mais um evento animado e participativo que a comunidade de Juazeiro tem, se mostrar presente e contente, feliz, já com o sucesso do projeto. E a programação começa bem cedo, né, Camille? Começa cedinho até por causa do sol, né? A gente imagina que a concentração aqui seja feita a partir das seis e meia da manhã, no dia primeiro, e no mais tardar, às sete e meia, o passeio está saindo pelas principais ruas de Juazeiro do Norte, no comércio, até chegar ao Hiper. Maravilha! E as camisetas também são distribuídas aqui no local, nessa concentração? Ah, sim! A inscrição é um quilo de alimento que garante a participação no evento e participação no sorteio também. Troca por uma camiseta que recebe no dia, né, no dia do evento. E aí, uma camiseta bonita, transada, alegre, colorida, como sempre foi feito. E pra quem tiver sorte, ainda volta com outra bicicleta pra casa, não é? Ah, sim! Temos muitas bicicletas. Isso aí é muito bom e a gente convida mais uma vez, sim, Camille. E tem limite de idade? Como é essa questão das idades? Baixinhos podem? Vovô e vovó podem também? Sim, qualquer idade. Os pequenos, é necessário que estejam juntos com os responsáveis, né? Porque, afinal de contas, tem o trânsito. Apesar também do apoio que a gente conta sempre com o Demutran, Polícia Militar, Bombeiros e Tiro de Guerra, esse trânsito sempre fica um pouco complicado. Então, é preciso ter cuidado, né? As crianças virem acompanhadas dos responsáveis, dos pais dos responsáveis. E os idosos também, se quiserem vir caminhando. A gente sempre tem um bloco que faz a caminhada, que é bem interessante e bem animada. Maravilha! Todo mundo convidar disso. Vão deixar também um telefone de contato aqui do Sesc de Juazeiro pra outras informações. 3512-3355 ou pelo nosso fax 3512-2532. Lembra do ano passado, do ciclo Sesc do ano passado? Eu lembro! Então, vamos agora mostrar pra todo o pessoal de casa, pra animar, pra todo mundo já entrar no ritmo, como foi esse super evento, o 14º ciclo Sesc, que aconteceu no ano passado. E esse ano você pode participar do 15º, não é isso? Vamos lá! Vamos acompanhar? Vamos sim! Valeu! Obrigado, meu bem! Sucesso! Obrigada! Fique ligadinho! Programa multimídia diretamente do Sesc nessa super cobertura que acaba de começar, não é mesmo? Ciclo Sesc 2012, a 15ª edição desse evento que contagia a todos. Desde os baixinhos até vovô, vovó, todo mundo pedalando no Dia do Trabalhador. Dia 1º de maio. Cobertura, programa multimídia. Música Música